A cor rosa é a marca registrada dessas mulheres que dedicam parte da vida à missão de salvar outras vidas. As pessoas quando tem o canter, elas perdem como se diz o chão. Elas ficam com o seu emocional muito abalado e a família também. Então a rede feminina tem todo esse trabalho de dar esse aconchego, esse olhar, esse atendimento diferenciado. Como psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, advogada, para saber que todo paciente com câncer tem seus direitos. Agora foi criado o estatuto do câncer também. Então tudo isso a rede feminina trabalha com muito amor, com muito carinho, com muito empenho, comprometimento junto a esses pacientes. Esse é o nosso foco, é a prevenção e acolhimento a essas pacientes. A Graziella tem 40 anos. No final de julho, ao fazer um autoexame, sentiu um nódulo, fez um ultrassom e descobriu que era mesmo câncer de mama. Sem recursos para bancar o tratamento, ficou preocupada quando percebeu que a fila era grande no serviço público. E conta que foi aqui, na Rede Feminina de Combate ao Câncer, que encontrou apoio. Outro serviço eu tentei procurar, mas assim, só para novembro. Então, como eu segui elas no Instagram, eu sabia do trabalho delas, tinha pessoas que trabalham aqui voluntariamente. Aí eu procurei a rede para me ajudar, porque eu estava sem rumo, na verdade. Aqui elas me acolheram muito bem. Pronto, assim, elas foram muito humanas comigo. Na mesma semana eu já fiz o exame, na mesma semana elas conseguiram um médico para eu poder fazer o atendimento. Não precisei estar procurando para agendar, elas mesmas entraram em contato comigo, já tinham agendado outros exames que eu precisava e o médico. Agora eu vou começar a fazer quimioterapia. Aí por último a cirurgia, que provável, aí faz, tira e já faz a reconstituição. Numa cirurgia só. Só em Santa Catarina, 4 mil voluntárias atuam em 70 unidades espalhadas pelo Estado. É uma legião de mulheres dedicadas a combater o câncer de mama e de colo de útero. A Elisabeth é assistente social aposentada e ser voluntária da rede feminina era um sonho antigo. A gente quando vai ser voluntária acha que vai ajudar muito, mas a gente se ajuda bastante. Porque a gente ocupa o tempo, tem novas experiências e consegue ajudar as pessoas. A Rede Feminina de Combate ao Câncer foi fundada em São Paulo em 1946 pela jornalista gaúcha Carmen Prudente. Ela atuava como voluntária na Associação Paulista de Combate ao Câncer ao lado do marido, o médico-oncologista Antônio Prudente, quando percebeu que o número de casos da doença crescia e muitas mulheres precisavam de informação e apoio. A iniciativa deu tão certo que foi se espalhando pelo país. Hoje, a rede atua em centenas de municípios de todos os estados brasileiros. Quando elas precisam, as próprias redes do estado, elas ajudam com biópsia, quando elas não podem pagar ou quando está demorando muito pelo SUS, porque tem uma fila de regulação. Pagam uma consulta, ajudam às vezes com uma cesta básica. A gente sabe que tem a Secretaria de Desenvolvimento, mas a gente também, a social, mas a rede ajuda nesse sentido também. Faz visita às vezes a essas mulheres que precisam. Então, todo esse acolhimento, toda essa atenção, a rede do estado, todas as redes do estado fazem isso. A instituição chegou em Santa Catarina em 1961, quando a senhora Ina Tavares Melman fundou a primeira unidade do estado em Florianópolis. Hoje, mais de 100 mil mulheres catarinenses são atendidas todos os anos, o que contribui para a redução da mortalidade por câncer de mama e de colo de útero. A rede feminina tem um diferencial muito grande como terceiro setor. E eu costumo dizer que ela é um braço da saúde pública, quando a gestão pública abraça essa associação. Para celebrar esses 60 anos dedicados à saúde da mulher catarinense, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene em Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina. Com a proposta de levar ações do Poder Legislativo Estadual para o interior, 13 unidades da instituição instaladas na região foram homenageadas. A cerimônia foi comandada pelo presidente do Parlamento Catarinense, deputado Mauro de Nadal. Isso faz parte daquele trabalho de humanização da nossa Assembleia Legislativa, levar nossa Assembleia para o interior do estado de Santa Catarina. E um momento como esse, onde a Assembleia faz o reconhecimento de 60 anos de existência da rede feminina de combate ao câncer em Santa Catarina, sendo realizado aqui na nossa região, é uma demonstração clara e evidente de que o Parlamento está sensível para com todos esses que fazem da sua doação o bem para o próximo. E a rede feminina é este grande exemplo. E a Assembleia Legislativa tem essa sensibilidade de caminhar ao lado dessas entidades, porque nós reconhecemos o quanto essas entidades são valorosas para todos os catarinenses. A dona Adeli é uma das fundadoras da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Cunha-Porã. A entidade completou 20 anos de atuação no município e atende até 100 mulheres por mês. Muitas mulheres, antes de nós termos essa nossa associação, nunca tinham feito um exame, nunca tinham se preocupado com a prevenção. E desde que existe a Rede Feminina, que já existe há 20 anos, nós conseguimos trazer essas mulheres para a rede, fazer o seu preventivo, elas tornarem esse trabalho importante para a própria saúde delas, para a vida delas. A sessão realizada em Cunha-Porã coincidiu com o mês em que a Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza a principal campanha. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Foi criado há aproximadamente 30 anos nos Estados Unidos. No Brasil, a rede abraçou a causa. O objetivo é intensificar o compartilhamento de informações sobre a doença, convencer as mulheres que os exames preventivos salvam vidas e proporcionar maior acesso à rede pública de saúde. Durante a sessão solene, a presidente estadual da Rede Feminina destacou a campanha. Mês para lembrar de se cuidar sempre. Nosso tema este ano é o girassol, com a frase Seja a luz por onde você passar. Sejamos luz. A Tiane é voluntária em São Carlos. Para ela, o Outubro Rosa dá um impulso ao trabalho da Rede Feminina. Se durante todo o ano a mulher não se lembrou de se cuidar, no mês de outubro ela lembra, porque é tocado todos os dias, todas as horas, todos os momentos, na tecla, vamos se cuidar, vamos se prevenir, ame-se, cuide-se. Então, acho que no outubro é o auge da campanha da prevenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer de mama se tornou a forma mais comum dos tumores malignos. A preocupação é grande entre os profissionais da saúde. No Brasil, o câncer de mama é a doença que provoca mais mortes entre as mulheres. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020 foram 660 vítimas só em Santa Catarina. Em 2021, só até o dia 24 de setembro, ocorreram outras 429 mortes. O câncer de colo de útero tem um número menor de casos, mas mesmo assim, 205 mulheres catarinenses morreram no ano passado, vítimas da doença. E neste ano, também até 24 de setembro, foram registradas mais 143 mortes. O médico mastologista Carlos Breda, que é voluntário da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Florianópolis, lembra as mulheres da importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama, ele é a doença mais prevalente, em termos de câncer, no sexo feminino. São estimados no Brasil cerca de 60 mil novos casos por ano. E com a pandemia, que tivemos aí no ano de 2019 e 2020, deixaram de ser diagnosticados cerca de 2 milhões de casos de câncer no mundo todo. Então, você realizar o diagnóstico precoce traz para a paciente a possibilidade de um tratamento menos agressivo, mais eficiente, cirurgias menores e uma chance de cura maior. A Cristiane é a enfermeira contratada pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis. Ela lamenta a redução na procura pelos exames preventivos durante a pandemia. Mas a própria instituição teve que reduzir a movimentação de pacientes para evitar contaminação pelo novo coronavírus e passou a agendar as consultas pelo WhatsApp com hora marcada. O acesso é mais restrito, mas quando a mulher chega aqui, recebe todo o apoio. É a enfermeira que coleta o material para o exame de colo de útero e também faz o exame de toque das mamas. O objetivo do toque é o conhecimento do corpo humano, o corpo dela, porque se tiver alguma alteração, ela sabe que tem que procurar um atendimento para avaliação. E é feito o exame do preventivo também. Nós aqui fornecemos a requisição de mamografia, facilitando essa vinda dela até aqui. Com a requisição, ela leva até a unidade de saúde e ali ela aguarda para ser autorizado. No caso do exame do preventivo, é feita toda a avaliação, a orientação necessária e se caso o resultado vim alterado, a rede feminina oferece essa assistência com a ginecologista, onde é feita a biópsia e ela aguarda o resultado e dependendo do resultado da biópsia, tem a conduta do tratamento que daí é feito pela rede pública. Quando o resultado dá positivo, a Cristiane e as voluntárias providenciam o tratamento e acolhem a paciente. Não é fácil receber um diagnóstico assim, então a gente senta, conversa cada caso e aí tem onde encaminhar o psicólogo, encaminhar todo o acompanhamento com o especialista, no caso delas. É um abalo psicológico muito grande, então elas têm que ter um braço para poder se segurar, entender que isso não é um bicho de sete cabeças, que hoje tem tratamento para isso, que não estão sozinhas e que tem como curar. Então por isso que a gente pede tanto para as mulheres se cuidarem, se prevenirem, porque ela detectando alguma alteração no início é mais fácil o tratamento. A Gleice estava procurando um atendimento de qualidade e encontrou na rede feminina de combate ao câncer o acolhimento que queria. É a primeira vez que eu estou aqui, certo? E a experiência está sendo ótima. Então eu já fui indicado por outras pessoas, quer dizer, outra pessoa específica que eu trabalho com ela, que ela já é acompanhada aqui há bastante tempo. Então a experiência que ela já teve, ela já passou para mim, então eu vim aqui para saber como funciona, até agora eu estou gostando, é a primeira vez. Ficou tudo mais fácil para vir para cá do que eu postei, porque o que eu postei eu ainda tenho que aguardar e tem a questão da fila de espera e a demora. Mas quando eu cheguei aqui, assim que eu entrei, eu fui bem recebida, me passaram as informações corretas para aguardar, agordei e o procedimento que seria todo o passo a passo foi feito corretamente. A Valdiva, sempre que pode, procura a rede feminina. Não que os postos de saúde não nos atendem, mas é que tem o diferenciado. E eu me sinto muito bem aqui, pela qualidade, pelo atendimento, pela preocupação, pelas explicações de melhor, tipo, em tudo, em tudo. A Valdiva descobriu na própria pele a importância da prevenção. Em 2010, se eu não tivesse procurado, talvez hoje eu não estaria aqui para falar sobre o assunto, né? Da rede feminina de combate ao câncer, né? Tive um problema, graças a Deus, fui tratada. Como disse meu médico, né? Não fuja do problema, vá até o fim, que você depois só vai ter os... Colher os frutos bons, né? E foi isso que aconteceu. As mulheres devem ficar atentas. Os exames preventivos devem ser anuais e é preciso estar alerta aos sinais que o corpo dá. Os principais sintomas do câncer de mama são a presença de um caroço, geralmente endurecido, fixo e sem dor. Pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja. Alterações no bico do seio. Saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas. Já os sintomas de câncer de colo de útero são sangramento vaginal anormal, sangramento menstrual mais prolongado que o habitual, secreção vaginal em comum com um pouco de sangue, sangramento após a menopausa, sangramento após a relação sexual, dor durante a relação sexual e dor na região pélvica. De acordo com a presidente da Rede Feminina de Santa Catarina, a entidade está empenhada em conscientizar as mulheres também sobre a importância de hábitos saudáveis. Pesquisas apontam que eles podem reduzir em até 28% o risco da doença. Basta adotar uma rotina de exercícios físicos e alimentação saudável. Não tivermos a prevenção através de uma alimentação, que hoje a gente come latado, envasado, empacotado, engarrafado. Nós tivermos a sugestão, como a própria Rede Feminina dá através das nutricionistas de uma boa alimentação, de hortas comunitárias, em parceria com a gestão pública. Então, todas as redes do Estado trabalham nisso. E essa prevenção é de grande importância para todas as mulheres. A Rede Feminina de Combate ao Câncer não tem fins lucrativos. Para se manter, conta com a ajuda do poder público e também realiza pedágios e outros eventos. Mantém um bazar com roupas doadas pela comunidade, promove cafés, vende artesanato e recebe doações. As próprias voluntárias ajudam na manutenção. Cada uma delas paga uma mensalidade de pelo menos R$ 50,00 por mês. Cada uma doa o que pode. Isso mesmo, elas pagam para trabalhar. Mas o que é ser voluntária para essas mulheres tão dedicadas à causa? Ter muito amor para dar e muita disponibilidade. Às vezes, não é nem por ela ter um problema de câncer, mas sim porque ela está vindo fazer a prevenção, o que é o mais importante de tudo. Se doar, você precisa acreditar e ter aquela consciência que você é capaz de tornar esse mundo melhor para se viver. Para mim, para ser voluntária, você deve estender a mão para mostrar que você é solidária, que você tem essa solidariedade com as pessoas. Você precisa proporcionar sorrisos onde há pessoas desmotivadas, às vezes pela dor, pelo sofrimento delas. Então, você é essa mão amiga, esse ombro amigo para essas pessoas. Por isso, eu sou voluntária. Eu acredito que esse é o papel da voluntária. O doutor Carlos Breda é voluntário porque reconhece a importância do trabalho desenvolvido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. A Rede Feminina tem um papel histórico há mais de três décadas e meia aqui em Florianópolis. de caráter social muito importante. Ela auxilia as pacientes a realizar também esse diagnóstico precoce dessas patologias, tanto o câncer de mama quanto o câncer de colo de útero. De forma que ela estende à mão a população mais desassistida em termos de saúde pública aqui no município. E, mais recentemente, a gente tem visto que a Rede Feminina também estende os seus braços para o interior do Estado, desempenhando esse mesmo papel na assistência. A Graziella, que descobriu o câncer de mama, deve terminar o tratamento em seis meses e já planeja ser voluntária quando estiver curada. Elas são muito humanas, assim. Elas te acolhem, querendo ou não, foi o meu rumo, assim. E daqui para frente eu quero tentar levá-las para a vida. E se Deus quiser, eu vou voltar aqui para ser voluntária. Quero ser voluntária também, ajudar quem me ajudou. Quero poder abraçar a causa porque a gente sabe que é importante. A Graziella A Graziella A Graziella A Graziella A Graziella A Graziella A Graziella